A fila é longa, não tem jeito. Mas os idosos estão encarando a espera numa boa. Tem que vacinar, né? A gente faz o sacrifício, mas hoje tá tranquilo. Nada como a experiência de vida pra mostrar que o bom humor deixa tudo mais fácil. Quando os portões abrirem, em 40 minutos nós somos atendidos. E é rapidinho lá dentro. A fila assusta, a hora que a gente vê assim, parece longa, mas tá andando rápido. Não precisa preocupar, gente. Venha vacinar. É rapidinho, depois que você chega. Chegou bem cedinho. Bem cedinho. Mas após abrir, foi rapidão. Tá todo mundo dizendo que a fila tá andando rápido. E no tempo que a gente tá aqui, realmente, ó, rapidinho, ligeirinho, como alguns estão dizendo aqui, a fila. Tem gente que traz o banquinho, não dá tempo nem de sentar. Tô vendo o senhor levantar o banquinho, porque a fila tá rápida, mal dá tempo de sentar? Dá, dá. Tá muito boa. Tá indo rapidinho? Se continuar desse jeito, eu chego lá, agora mesmo. Tem quanto tempo que o senhor tá aqui esperando? Ah, tem uma hora, mais ou menos, só. Mas a fila tá indo rápido? Nunca parou. Pra quem espera um pouco mais, o tempinho fresco ajuda. Não tá mais friozinho hoje, fica difícil esperar nesse tempinho? Mas é melhor do que o sol, né? Não tem problema tá um pouquinho frio, é melhor do que o calor? Melhor do que o calor. Dona Ana, que faz musculação, pilates e tem orgulho de dizer que não toma nenhum remédio aos 70 anos, nem se importou com a fila. O importante é ir se imunizar, porque eu vou pra academia e lá a gente tem muita gente, né? Nós estamos no meio de muita gente e aí é perigoso. Os idosos fazem parte deste primeiro grupo de risco que está sendo imunizado contra H1N1. Além deles, estão pessoas com doenças crônicas e profissionais da saúde. No dia 23, será a vez do grupo formado por crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. É também no dia 23 de abril que começa a campanha no restante do país. E o caso mais recente da doença é o de uma menina de 11 anos que está grávida internada aqui no materno infantil. Ela chegou a ser encaminhada para a UTI do hospital, mas teve uma evolução no estado de saúde e agora está em isolamento no pronto-socorro da pediatria. O estado de saúde da menina é considerado bom pelo hospital, mas ainda não há previsão de alta. Os exames que vão confirmar H1N1 devem ficar prontos até o fim desta semana, mas o quadro já é tratado como influenza.